e a receita de hoje é bolo d'água vou iniciar aqui com quatro claras de ovo e vou bater elas até ficar em ponto de clara de neve ó agora que já tá nesse ponto aqui em clara de neve vou começar a adicionar aos poucos as duas xícaras de açúcar e aí e aí e aí e aí Ó, a hora que tiver nesse ponto aqui de marshmallow, ó, massa bem brilhante Agora no ponto aqui, ó, de marshmallow, a clara em neve bem brilhante, ó Eu vou começar a adicionar as quatro gemas de ovo aos poucos Vamos lá Ó, depois que bateu todos os ingredientes vai ficar nesse ponto aqui Aí agora eu vou começar a adicionar as duas xícaras de trigo aos poucos Batendo de leve pra não perder o ar E agora a massa fica um pouco mais pesada pra mexer A gente vai começar a adicionar as oito colheres de água O que equivale a 120 ml de água Pronto, gente, tudo misturadinho Esse bolo não vai fermento, tá? E agora, na forma já untada, é só adicionar Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos Depois de 30 minutos, acabei de tirar do forno e foi assim que ele ficou Gente, tá super fofo esse bolo E aí, 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 tá super fofo esse bolo Parece que ele se corta sozinho Essa massa ficou super leve, gente Bom, espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Se vocês vão fazer em casa E se fizerem, comenta também Contando tudo pra gente, tá bom? Curta o vídeo Se inscreva no canal Compartilha com os amigos E é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau